e aí meus amigos beleza é beleza como vai vocês quanto tempo que eu não faço o vídeo ok vamos ver se agora vai se eu não for interrompido aqui pelo telefone aqui eu tô usando uma fonte assimétrica fontes de 12 volts cada uma 2 amperes ok ligado em série eu obtenho a tensão que é necessária ele vai de 12 a 60 ok com 12 volts de estágio então 12 24 36 48 60 chave para que tenha 36 volts ok porque esse aparelho aqui a voltagem dele de funcionamento ele vai de 32 a 36 não regular tá e vai depender muito da tensão de entrada ok tá toda recapiada tá tô revisando porque eu tô fazendo uma revisão no 42 70 cliente começou a reclamar problemas de ondulações de áudio e como eu tinha colocado um tipo de transistor pode ser que ele estava reclamando então eu coloquei logo o mj 15 mil e 13 ele trabalha com 4 isso daqui é uma um bloco estereofone né tá recapiado né vamos botar novamente vamos fazer um teste ok vamos botar uma música aqui ok vamos apertar o play lembrando que aqui tá é um pré pré 1800 né cp 1800 tem aqui o volume de volume de volume master vamos apertar play o certo não é dizer que tá batendo muito porque seria muito 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 ingênuo da minha parte eu tenho osciloscópio que não me deixa mentir depois eu vou vou ligar no teste final e a gente vai ver a potência o final do equipamento importante tô feliz aqui que tá já tá tudo pronto para eu voltar lá para o receiver 42 70 e continuar minha investigação ok pessoal esses são os vídeos parciais do marantz 42 70 ag e info eletrônica do som vintage ao profissional agradece a sua visualização muito obrigado obrigado